Eu tô muito cansada, muito cansada, muito cansada, e é a primeira vez que eu venho me expor aqui. Tem treta no ar, as maiores tretas da semana, a fazenda, vários famosos. Olha, é brincadeira, parece até piada, a mulher que casa 15 vezes quer falar de divórcio. Pois é, tem gente falando besteira aí de um post que eu botei. Agora vai ver, não vi um vídeo agora da dinossauro me respondendo. Além disso, tem beijo no ratinho, tem intriga da Simone e Simaria, e tem gente sendo cobrada do ar. E aí, ficou sabendo de todas as tretas do mundo, dos famosos, das celebridades, tudo o que aconteceu de bom e de ruim? Essa semana, se liga no Trends e plot. Além de uma grande despedida, é hora de você ficar ligado no celular e curtir o plot. Fala, galera! Chegamos a mais um Trends e plot da semana. Bom, na verdade, é o primeiro da história no estilo natal. Pois é, a gente vai falar aqui no plot social sobre os temas mais comentados nas redes sociais, aliás, nas nossas redes sociais, pelo público. O que mais repercutiu. Então, vamos falar de fazenda que está chegando à reta final. Na verdade, de ex-fazendeiros ou ex-fazendeiras. Gene Miranda, que acabou o casamento depois que deixou a fazenda. E lá na casa, muita gente lembra que ela causou treta com ninguém menos que Raquel Xerazade. Confere. Depois que a Gene saiu da casa, foi treta com a filha Bia Miranda, foi treta com a Gretchen e até mesmo acabou com o marido. Um casamento de muito tempo e ela acabou indo parar no hospital. Mas antes disso, vê só o que aconteceu. É que eu me desprezo de vocês, que gostavam de mim, para quem não gostava e que desejava isso. E que muitas vezes, que aconteceu alguma coisa de ruim comigo, tinham desejado minha morte, desejado minha desgraça. Então, parabéns. Vocês vão conseguir o que vocês queriam. Eu não quero mais. Eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Muito cansada. Muito cansada. E a primeira vez que eu venho me expor aqui, dessa forma, Eu espero que vocês acolham o meu filho. Se um dia ele precisar de acolhimento do público, que ele é o bebê ainda. Ainda dá tempo dele me esquecer. Já no hospital, a filha Bia Miranda e Gretchen detonaram a Gene Miranda. Pode? Eu estou acostumada com isso, porque eu até perdi as contas de quantas vezes já aconteceu. Mas se vocês querem um número, 150, 200 vezes, como eu já falei. Eu até falei para o Rafael. Ó, amor, vai ser na cama, depois nessa casa, depois vai sumir da internet, depois vai aparecer no hospital. E o que aconteceu? Apareceu no hospital. E você que trabalha no hospital e tem a permissão de mexer nessas coisas em documentos, Vê lá, se não é uma ação da preta. E ela provavelmente tomou o clonazepã com o Rivotril, que era isso que ela tomava dentro de casa, estando comigo. E eu levava ela no hospital. Tinha que fazer, lavar o estomacal. Tinha que fazer um monte de... E aí, ninguém menos que a Cariúcha surgiu do nada para detonar a Gretchen. Como assim? Gretchen pode falar de casamento? Alguém que separou de vários homens 15 vezes, pelo menos? E aí, pode ou não pode? Confere o que ela diz. Gente, o divórcio já é uma coisa muito dolorida para uma mulher. Ainda mais tem pessoas que ficam pisoteando em cima de uma separação alheia. Não interessa quem for. Se for inimiga, vizinha, dane-se. É divórcio. Divórcio é uma coisa muito dolorosa para uma mulher. Ou para qualquer pessoa. Agora, uma pessoa casa 15 vezes, se divorcia 15 vezes e fala que o divórcio é a lei do retorno? Pô, então tu tá mal, hein? Olha, mulher, você é a última pessoa que pode falar de divórcio, casamento. Porque você não é exemplo para ninguém. Então, se o divórcio é a lei do retorno, pô, tu tá com chumbo grudou. Tu tá pagando muita lei do retorno, hein? Que caralho. Olha, é brincadeira, parece até piada. A mulher que casa 15 vezes quer falar de divórcio. Bom dia, meus amores. Bom dia, galera. Pois é, tem gente falando besteira aí de um post que eu botei, achando que eu tô fazendo um post pra certas pessoas que estão na televisão. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. E esse post que eu vi se relaciona a coisas da minha família, da minha família com o meu marido. Não tem nada a ver com certas pessoas que vocês estão falando. Então, se vocês querem aproveitar o meu post pra poder ficar falando coisas que não devem, perderam o tempo de vocês. Porque pra isso existe internet, pra isso existe stories, pra isso existe ao vivo. E se precisar, eu entro ao vivo também pra falar a verdade. Entendeu? Então, o post que eu fiz não foi pra pessoa que vocês estão pensando. Só pra vocês saberem. Fica a dica. Agora vai vendo. Eu vi um vídeo agora da Dinossauro me respondendo, falando que quem casa uma vez só é frustrada, que eu casei uma vez só frustrada. Fofinha, eu me amo. Eu não sou igual você dependente emocional de macho, não. Que tem que casar mais de 15 vezes. A minha felicidade mora dentro de mim. Eu não preciso de alta afirmação de ter um macho do lado pra se sentir a boa. Eu sou a boa, sem macho. Eu me amo. Eu não preciso de macho. Toma a figura na tua cara, mulher. Aproveita e arruma essa tua cara. Que tu tá com tempo, né? Vai, arruma essa tua cara aí que tá braba, hein? Bom, a gente fica torcendo, claro, pela recuperação da gene. Mas vamos trocar de assunto? Você soube que nesse Natal, nada menos que o Papai Noel foi preso? Pois é, isso aconteceu no Recife e repercutiu muito em nossas redes sociais. Confere. Esse ano não teremos presente no Natal. Como assim? É que Papai Noel existe e foi preso do Recife. Bom, tudo teria acontecido nessa última quarta-feira na Avenida Conde da Boa Vista, uma das mais famosas da capital pernambucana e onde tem muito comércio. Só que o Papai Noel não estava entregando presentes pra ninguém. Na verdade, ele foi denunciado à polícia após assaltar algumas pessoas e furtar algumas lojas. Bom, muita gente ficou chocado. Como assim? O que é que eu vou dizer pros meus filhos, pros meus sobrinhos? Papai Noel existe? Sim, existe. Mas talvez nesse Natal, pelo menos na capital pernambucana, o Papai Noel parece que vai passar atrás das grades. Outro assunto também bastante comentado foi as demissões na Record de Milena Ciribele. Ela que já foi do esporte da Globo, estava lá na Record há mais de 15 anos e voltou pra São Paulo pra curtir no fim de semana, chegando na emissora, descobriu que foi demitida. Quem também foi demitida? Depois de 18 anos foi Paola Oliveira, musa de várias novelas da Globo, encantou. Bom, foram várias histórias de muito sucesso. Ela diz que o ciclo acaba aqui, de permanência, de contrato, mas não com a Globo. Ela espera voltar várias vezes. Será que vai? A gente fica na torcida. Outro assunto que vem movimentando já nossas redes sociais há bastante tempo é a nossa amiga Simária. A gente fica desejando que ela tenha um Natal maravilhoso. Porém, essa semana ela causou mais ou menos uma treta com ninguém menos que Zé Felipe e Virginia Fonseca. Simária Folhar, Dançar, que muita gente entendeu que ela estava zumbando das letras e das coreografias do Zé Felipe e da Virginia Fonseca. Confere aí. E você, viu o beijinho, o selinho que o Tiririca deu no ratinho, sim ou não? Se não conferiu, confere agora. Tirulipa beija ratinho na boca. E agora? Será que ele gostou? Beijo aqui. Outro assunto muito comentado foi Deolane Bezerra. Ela que sempre é glamourosa, cheia de bilhões de reais e muita gente segue ela. Por isso, teria sido cobrada dentro de um avião diante de todos os passageiros. Ei, me paga 3 milhões e meio de reais? Será que é verdade? Será que é mentira? Olha o vídeo e no final você me diz. Homem cobra Deolane Bezerra dentro de avião, luxando e me devendo. Pode ou não pode? É Deolane, hein? Luxando e me devendo, hein? Passada! Viajar com o dinheiro dos outros é moleza, é mamão, né? Tem como você me pagar? É pouco dinheiro, é pouco dinheiro. É 3 milhões e meio, não quero nem saber de nada. Eita, tá devendo, não paga, ó. Vai pegar um aviãozinho de luz e ela quer. A confusão vai ser grande quando ela vai voltar pra São Paulo, viu? Se ela quer receber. Aí pode dar sorte que manda o pitch pra mim. Pra não dizer que não toquei nessa treta, muita gente diz que a imprensa, que somos nós, do bloco social e outras pessoas, que tentam jogar o público e Simone Mendes contra a Simária. Mas olha só, esse vídeo que a gente resgatou do casamento do irmão das duas. Como Simone tava com tanta vontade de fazer uma foto ao lado da Simária. E aí você vai me dizer, será que é o público que tá jogando uma contra a outra? Sim ou não? Confere. Será mesmo que a imprensa tá criando a intriga entre Simone e Simária? Olha só a cara da Simone. Que vontade de tá perto da Simária na hora de tirar fotos com os noivos. Brinca e depois diz que vai embora, chora e depois diz que quer voltar, diz que não aguentar mais meu jeito, cê que te faz arrepiar. Pra encerrar, uma grande despedida essa semana. Gil Broadway. Ele fez história em Hermes e Renato na MTV, nas redes sociais, fazendo graça com seu estilo único, seu cabelo único e vai com certeza deixar saudade. Fica falando que negão só gosta de pagode funk. Eu só negão, eu gosto de ouvir uma música clássica, instrumentada. Ele marcou muita gente na MTV no programa Hermes e Renato. O nosso negócio é barulho. O nosso som levanta até de fundo. Em maio, Gil sofreu um AVC. A gente, por enquanto, ficava só na recordação. Garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira. Você não aprendeu nada. Durante a recuperação do AVC, Gil foi diagnosticado com câncer na próstata e na bexiga. E infelizmente não resistiu nesse 4 de dezembro de 2023. Então tinha mais um sinal da nossa aula que está sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo Jacaré 280. Gil partiu aos 66 anos de idade, mas com certeza vai ficar na nossa memória para sempre. As minhas últimas palavras é... Eu sou o Lúcio do mais louco da história do trauma do pensamento humano. Porra! Porra, obrigado. Valeu. E aí, gostou do nosso Trends e Flock? Pois é. Toda semana, qualquer dia, todo mês, tem o resumo das notícias das redes sociais do Flock Social aqui pra você. Um beijão. Segue a gente. Tchau, tchau!